E aí Ah, não, eu não peguei decolagem não, velho Ah, não, você vai filmar, velho Eu vou lá te ajudar, velho Mata ele de novo, vai matar Mata, velho Você tá filmando? Tô filmando Corre, 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 corre Vai, passarinho Adão decolou Adão lá vai Adão não foi Cadê o Adão? Não foi o Adão Adão vem Lá vem o Adão Abriu o Jim Hello Jim Você tá alto, Adão? Você tá alto demais? Olha o tour do Adão Adão tá alto pra caralho Alto pra caralho Alto pra caralho Não é o Jim Não é o Adão? Qual a caralho É... Se inscreva no canal.